Aqui, o Roberto Vieira da Costa, parece que nunca entendi muito bem a distinção entre Guénon e Chouon, parecia picuinha de epígonos. O que aconteceu é o seguinte, o Guénon acreditava que existe um esoterismo cristão, mas é superior ao exoterismo, superior à religião, quer dizer que seria o verdadeiro conteúdo interior do cristianismo, e que esse cristianismo estaria depositado nas organizações iniciáticas, como a companheiragem, a maçonaria, etc, etc, etc. Essa teoria é absolutamente insustentável, porque Cristo mesmo diz nada em si, nem em segredo, e seria impossível que o ensinamento secreto que o próprio Cristo negou, tivesse permanecido tão secreto, a ponto de reaparecer no ano 1200, entre os templários e a companheiragem, etc. Essa teoria é absurda, inteiramente absurda. E daí, o que o Chouon disse? O Chouon disse, olha, existe um esoterismo cristão, mas esse esoterismo não está baseado em outros rituais iniciáticos, fora dos sacramentos da igreja. Os próprios sacramentos têm uma dimensão iniciática, dependendo da profundidade da participação do sujeito daquilo. Isso me parece um óbvio. Ou seja, a diferença entre esoterismo e exoterismo, a qual no islamo é uma diferença formal, quer dizer, existem organizações esotéricas separadas que têm ritos diferentes, além do rito da religião islâmica comum, eles têm outro rito específico das tarifas, isso não existe no cristianismo. O cristianismo só tem o rito, o rito da missa e os sete sacramentos. Então, a diferença no cristianismo é a diferença de grau. Ou seja, a distinção de esoterismo e exoterismo não se aplicaria ao cristianismo no sentido exatamente literal, como fazia o Guénon com relação ao islam. Quando o Suom disse isso, que é a coisa mais óbvia do mundo, o Guénon ficou puto da vida e disse, não falo mais com ele. Eu digo, essa é a confissão de que está errado, confissão de que perdeu a discussão, pô. Ficou tão bravo que quando estava no leito de morte, não queria receber a visita do Suom. Ó, Suom não é Fluxichê, Guénon também não. Mas os ensinamentos certos que recebemos de um e outro são coisas de uma profundidade extraordinária que nós devemos estar sempre grátis. O que não quer dizer que tenhamos que nos anuelhar na príncia dos caras e concordar com tudo que eles dizem, mesmo que eu disse que dou mais dois, dá cinco. Então, neste caso, o Suom estava com toda a razão. E o outro tinha nada que reclamar. E daí surgiu uma série de brigas, até hoje um fala mal do outro, outro fala mal do um. E eu falo mal dos dois. O que não quer dizer que não respeite um e outro. Muito. Especialmente o Suom. Eu teria motivo para ir lá e dar um pontapé na bunda do Suom. Sacanagem, que um dia eu vou contar. Não preciso contar. Mas o que não quer dizer que o homem não tem a sua grandeza e que eu possa desrespeitar. Dar um pé na bunda é uma coisa, desrespeitar é outra. Calma lá. Pé na bunda com muito respeito.